E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje a gameplay do modo Versus da Kaguya Otsutsuki Aqui no Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Simbora então escolher ela Vou trocar a caixa também E aí 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 Você não vai fugir Estou fardo de olhar pra você Ainda não acabou Experimente o desesperado A espada de Nuno Boku Suma O vitorioso foi decidido Tô pronto pra detonar Segundo round, lutem Tô bem aqui Eu já soubeu Acho que terei que ser um peixe ao poder Agora, você vai desesperar Eu já soubeu Vem ali Tô bem aqui Tchau 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 Ainda não acabou. Vamos. Isso é tudo. Vamos. Isso é tudo. Vamos. Sim. Eu vou eliminar você aqui. Isso é o final do caminho da verdade. O vitorioso foi decidido. Suma. Isso é tudo. Azule-se e ofereça o seu chakra. Não. Não. Não.